Fala galera! No episódio passado desse anime, vimos que Setsu estava se dirigindo ao continente do povo fera para conseguir mais aliados para lutar contra a Toma. Hoje, veremos a continuação disso. Mas antes, devido às circunstâncias do episódio passado, eu venho aqui esclarecer uma coisinha pra vocês. O nome do protagonista é Setsu. Setsu. Assim como vocês estão vendo aí na tela, beleza? Muita gente estava pensando que era outra parada, mas fica aqui o esclarecimento, beleza? E antes de começarmos, já deixa aquele like e inscrição que ajuda demais, beleza? Bora pro recap! O vídeo de hoje começa mostrando uma garota fera chamada Shironeko. Vemos que ela é bem querida por todos na vila onde ela mora. Várias pessoas dão muitos presentes a ela como frutas, carne e outras paradas. Vemos também que além dos adultos, as crianças também adoram ela. E após isso, ela chega em casa e vai falar com sua irmã, que aparenta estar bem doente. E Shironeko dá a ela um tipo de remédio. E fica bem preocupada, já que o tal remédio está prestes a acabar. Mas fala a sua irmã que ela deve aguentar firme e que ela irá trabalhar duro para ajudá-la a se curar dessa doença. Em seguida, nos é mostrado Setsu tentando pegar um barco para seguir sua viagem. Porém, o barqueiro informa que só no dia seguinte ficará disponível. Setsu então vira para a Levia e diz que não vai ter jeito. Ele terá que ir montado nela de novo, o que faz ela ficar bem irritada, já que ela viaja em velocidade máxima por três dias e noites seguidos e precisa de um descanso. Setsu então pede desculpas e eles procuram uma pousada para passar a noite enquanto o barco não fica pronto. E nesse momento, nos é mostrado Shironeko novamente. Ela consegue comprar mais um pouco daquele remédio. E após comprar, a mulher que vende faz uma missão para ela. Ela deve mandar Setsu de beise. E fazendo isso, ela nunca mais iria precisar trabalhar para comprar o remédio. Em seguida, Setsu entra no local e Shironeko se esconde e sai de Finin. E observa Setsu enquanto ele está se hospedando no hotel. Mais tarde, Shironeko vai até o hotel e a mulher dá a chave reserva do quarto de Setsu a ela, para que ela complete a sua missão de eliminá-lo. Ela entra no quarto e quando iria atacar Setsu, ela nota que o que ela via era apenas uma magia de ilusão. E ele logo aparece atrás dela e dá uma bicuda que ela vai parar lá fora. Setsu vai atrás e eles começam a lutar. A garota pula e usa magia de fogo. Isso faz Setsu ficar muito pistola, já que poderia incendiar as casas em volta. Enfurecido, ele dá um tapão nela e logo ela é derrotada. Setsu nota que ela está envolta por uma maldição. E imagina que ela deve ter trazido de algum lugar. E decide seguir o rastro da maldição até chegar na casa dela. Após isso, ela acorda e tenta atacar Setsu. Mas sua irmã manda ela parar. Fala que Setsu a encontrou desmaiada e trouxe ela para casa. Shironeko olha para Setsu e ele faz um sinal para ela concordar. Ela se desculpa e Setsu começa a falar. Pergunta se ela estava fazendo serviços em troca de remédios para sua irmã. E ela abaixa a cabeça. Setsu diz em seguida que aquilo não é uma doença. E sim, uma maldição muito forte. Ele fala que se sensibilizou com a história dela. E vai fazer de tudo possível para remover a maldição de sua irmã. Levi se pergunta se isso é coisa de toma. Já que é uma maldição muito forte. Mas Setsu diz que eles devem primeiro se preocupar em remover a maldição da garota. Setsu invoca sua espada glutona e manda ela comer toda aquela maldição. Enquanto ele está sugando, lá ele, alguém os ataca com uma kunai. Mas Shironeko entra na frente de Setsu e é acertada por ela. Setsu diz que não pode ser interrompido. Então, enquanto ele remove a maldição, Levi fica encarregada de enfrentar a mulher que atacou. Que por sinal, é a mesma que estava lá na hospedaria. Levi começa a lutar com a gata maligna e dá uma jatada na barriga dela e manda ela para longe. A gata tenta contra-atacar, mas Levi facilmente se defende das kunais. Em seguida, ela cria vários clones e cerca a Levi. Levi cria vários espinhos de água e acaba com todos os clones. Em seguida, acerta a gata em cheio. Levi, após derrotá-la, pergunta qual é o objetivo de toma. E ela responde. Ela fala que o objetivo de seu mestre é se tornar um deus e destruir todas as raças daquele mundo. E em seguida, usa um tipo de artefato para escapar. E nesse momento, Setsu e Mineko aparecem. E vemos que ela já está totalmente livre daquela poderosa maldição. Setsu fala que a maldição estava naquele colar. Assim como tentar amaldiçar a rainha demônio Dezas com aquele anel. E acha estranho tomar querer se tornar um deus. Levi fala que se ele quer destruir todo aquele mundo, eles não podem ficar parados. E devem derrotá-lo o quanto antes. Após isso, eles conseguem o barco e vão seguindo sua viagem pelo rio. Mas no meio do caminho, encontram Shiro Neko e Mineko. Elas pedem para ir juntas com ele. Já que ter duas feras junto com eles, ajudarão na diplomacia. Levi assina positivamente e Setsu aceita em levar as duas com ele. Mas avisa elas que será uma luta bem difícil. E elas devem ter certeza que querem isso. Após isso, temos um flashback e vemos Setsu na sua outra vinda àquele mundo. Notamos que ele está treinando a filha do rei das feras. Ela parece relutar em aceitar ele como seu mestre. E fala que só o aceitará caso ele a vença. Em seguida voltamos e os líderes do povo fera estão tendo meio que uma reunião. Estão todos exaltados com a possibilidade de ocorrer uma nova guerra entre humanos, demônios e peras. Mas enquanto eles estão discutindo, o rei fera nota a presença de Setsu e manda sua filha Roa ir lá recebê-lo. Ela faz assim como ele diz e vai correndo. Enquanto isso, Setsu chega e tenta falar com os guardas que ele é amigo do rei fera. Mas eles não dão muita moral para ele. E nesse momento, Roa chega saltando lá de cima e cai em cima dos dois guardas. Ela diz que o cheiro e presença de Setsu é o mesmo. Apesar de sua aparência estar um pouco diferente. Setsu fala que ela não mudou nada. E logo ela o abraça e tenta atacá-lo pelas costas. Mas ele percebe suas intenções e facilmente imobiliza a jovem Leoa. Ela diz que ele está forte como sempre. E que não esperava menos do seu futuro mestre. Setsu fala que nunca teve interesse de se tornar o mestre dela. Em seguida, ela abraça o braço de Setsu e segue levando ele até chegar no rei. Ao chegar, o rei vem receber Setsu e ele dá um ipon em Regulus. E o rei sorriu e diz que ele está forte como sempre. Setsu olha os outros líderes desmaiados e fala que Regulus também não mudou nada. E continua resolvendo as coisas na base do soco. Regulus fala que ele está um pouco diferente. Mas o cheira e diz que tem certeza que ele é mesmo Setsu. Em seguida, o rei fera sugere fazer uma festa para comemorar sua volta. Mas Setsu fala que não tem tempo para isso. Ele veio conversar sobre um assunto bem sério. Regulus pergunta se isso tem a ver com a guerra entre humanos e demônios. Setsu confirma e diz que Toma está vivo e planejando destruir todo mundo e se tornar um deus. O rei fera diz que se esse é o caso, ele e a nação do povo fera não podem ficar de braços cruzados. E prontamente se habilita a ir junto com ele para lutar. Porém, Setsu nega e fala que Toma pode atacar eles também. E que por isso, precisa que seu líder fique. Regulus então manda sua filha no lugar. Já que ela é a princesa e ninguém seria melhor em substituí-lo nessa situação. Porém, enquanto decidiam isso, um garoto fera se aproxima e fala que tanto os humanos quanto os demônios são originalmente seus inimigos. O garoto se apresenta e diz que é Hougar e será o futuro marido de Hougar. Mas ela nega. Ele diz que tudo bem que Setsu é o herói. Mas já fazem 5 anos desde que ele sumiu e nada garante que ele ainda está do lado deles. Hougar fala para ele parar de ser idiota e fala que com certeza Setsu está do lado deles. O rei fera então fala para eles resolverem aquilo do jeito fera. Que eles batalharem entre si. E quem vencer tem razão. E diz também que quem vencer se casará com Hougar. No dia seguinte, Setsu vai reclamar com Regulus sobre o casamento. E diz que não precisaria daquilo. Mas Regulus fala que o povo fera é muito difícil de se convencer. E essa foi a única forma que ele encontrou. E ele vencendo, receberá um exército e também Hougar. Hougar, dois coelhos numa cajadada só. Setsu sem alternativas concorda. E em seguida, começa a tal batalha. Setsu nota que aquilo tomou proporções gigantescas. Com um tipo de estádio lotado de gente para assistir a luta. Nesse momento, brevemente é mostrado Hougar. E vemos um símbolo estranho no braço dele. Prestem muita atenção nisso, que logo mais será muito importante para a luta. O rei anuncia que a luta termina quando o lutador não conseguir mais lutar. Ou quando ele se render. E manda conversarem. Hougar avança e tenta atacar Setsu. Porém, ele desvia facilmente de todos os ataques. Setsu o provoca e manda ele mostrar o seu real poder. Já que assim, está sendo muito fraco. Hougar se transforma e vira um lobão gigantesco. Mas apesar disso, Setsu pega no rabo dele. Lá ele. E o derruba com facilidade. Todos pensam que a luta havia acabado. Porém, o lobão se levanta e parece estar com muita raiva. Se os olhos começam a brilhar, assim como aquela marca no braço dele. Ao acumular ódio, ele consegue uma grande quantidade de poder. E fica bem fibrado. Ele lança um ataque de energia e acerta Setsu em cheio. Nesse momento, Levi joga a espada de Setsu para ele. E o lobão vem atacá-lo. Mas Setsu corta o seu braço e, imediatamente, o braço se regenera. Em seguida, Setsu invoca novamente a sua espada que suga a maldições. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Toma aparece e começa a falar com Setsu. Fala que sentiu muita falta dele e pede desculpa por não poder vê-lo pessoalmente. Toma fala de uma forma esquisita. Ele aparenta gostar muito de Setsu e fala até em destruir todo o mundo para poder ficar sozinho com ele. Certamente ele é. Setsu fala que jamais o deixaria fazer isso. E aponta sua espada para ele. Nesse momento, Toma vai embora. E em seguida, Setsu vai falar com Regulus, que se desculpa e diz que não deveria ter aceitado aquele duelo. Fala também que irá mobilizar a nação do povo fera para ajudá-lo contra Toma. E dessa forma, o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Querem um novo episódio dele? Então já se inscreva e ative o sininho para não perder quando lançarmos. Já aproveita também e deixa aquele like maroto que, sério, ajuda demais a divulgar esse vídeo. E como sempre, deixei outro vídeo sensacional aqui no fim. Nele, eu conto a história de um gordinho que ao encontrar uma porta para outro mundo, ganhou vários poderes e ficou maromba. Vai lá que está incrível, beleza? Fui!